E aí gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui pro canal pra vocês. O vídeo de hoje é organizando a lavanderia, tá? Vou gravar meu gordinho colocando as prateleiras pra mim colocar já os produtos de limpeza. Estão tudo aqui no chão, tá? Então eu vou mostrar pra vocês organizando, decorando, tudo certinho. Então inscreva no canal, deixa aquele like e bora pro vídeo! Ó gente, então aqui ficou minha lavanderia. Aí que tem esse azulejo 3D aqui. Aqui tem que limpar todo esse rejunte aqui que tá bem feio. Aqui esse espacinho, ó. E aqui ficou todo esse corredor aqui, ó. Pra fazer também qualquer coisa, né? Ó, ficou bem legal. Tá vendo, ó? A vista que você tem aqui da lavanderia. Aí vai colocar as prateleiras, essa prateleira aqui, ó. Essa prateleira branquinha. Não repara, gente, tá tudo sujo ainda aqui que os pedreiros tá mexendo. O pedreiro, né? Vai colocar aqui, ó. Ele vai coisar aqui no rejunte e vai ficar daqui pra cima. Então vai ser colocado aqui, né? Uma aqui e outra desse lado. Porque, ó, os produtos tá tudo no chão, os tapetes, ó. Todas as coisas. Isso aqui é tudo coisa daqui, que vai ficar aqui. Tá tudo no chão. E aí, meu povo? Bora dar continuidade na arrumação aqui na lavanderia, gente? Vamos decorar juntinho. Eu e vocês, tá? Bom, gente, aqui precisa dar a geral, né? Tá tudo sujo. É... Coisa de... Que esfregou... Que esfregou. Que colocou aqui as prateleirinhas. Quero colocar meus produtos aqui em cima. Ó, tá tudo, tudo sujo. Então vamos limpar tudo isso. O tripé já tá pronto pra nós fazer tudo isso juntos. 1, 2, 1, 2, 3... I've been feeling so small, watched the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go, spend my coin for sure I'm gonna be myself, or I could be someone else No one's stopping me now, I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes, I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out, so Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car Nothing can break me, no no nothing can break me Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars Nothing can break me, no no nothing can break me Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car Lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette City lights looking fine, and I know it is just my time now I'm gonna be myself, or I could be someone else No one's stopping me now, I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes, I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out, so Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car Nothing can break me, no no nothing can break me Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars Nothing can break me, no no nothing can break me Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else I'm gonna be myself, I'm gonna be someone... E aí meu povo, tamo de volta hein, vamos terminar de gravar esse vídeo O Felipe já limpou todo aqui um chão Que era pra gravar fazendo as coisas né, mas ele já quis limpar, adiantar Então se vocês querem continuar vendo aí a organização da lavadeiria, continue aí hein gente Então bora lá Ó, ele limpou gente, tudo aqui Aí aqui ele limpou também, mas já sujou Porque aqui tá sujo ó, tá vendo, tá mexendo lá na frente E aqui ó, ele também já lavou Ó, aí entra bastante coisa de cana né Ó, aqui também ele limpou né, mas é tudo de cana Aqui ele limpou também Eu vou jogar esse varal, eu vou deixar aqui Quando chover eu estendo roupa aqui no coberto né, porque essa parte é coberta E essa parte não, e esse céu que eu tenho aqui gente Tem vezes que ele fica bonito E essa casa vizinha amarela gente Meu Deus Cada um que só escolhe gente Ó, eu gosto de cinza, a outra casa gosta de amarela Ó gente, e aqui tá uma baguncinha que eu vou começar a arrumar Esses cestinhos aqui de organizadores, ó Eu coloco os produtos dentro Então eles vão ficar aqui assim, tipo, tá vendo ó Ó Aí eu vou colocar um aqui, um aqui e um aqui E eu quero colocar a plantinha, não sei se eu coloco a plantinha aqui Ou aqui, porque eu comprei uma plantinha Eu vou colocar aqui, não sei Então bora organizar Eu vou colocar aqui, não sei se eu coloco a plantinha, não sei se eu coloco a plantinha aqui Eu vou colocar aqui, não sei se eu coloco a plantinha aqui Eu vou colocar aqui, não sei se eu coloco a plantinha aqui Vamos lá, não sei se eu coloco a plantinha aqui Vamos lá, vamos lá Vai, vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, ó. Então aqui ficou assim. Eu coloquei esses dois organizadores aqui com produtos. Deixa eu subir aqui no banquinho. Aqui tem produtos de limpeza. Aqui tem produtos mais assim pro banheiro. E tem um conforto aqui no meio. Porque ele não coube aqui. Aqui eu tirei um dos cestinhos. E aqui eu tirei um cesto e deixei assim. E aqui tá minha plantinha, gente. Olha só o vasinho, que bonitinho. Comprei pra colocar aqui, né? Pra ter um verde aqui, né, gente? Tão bom ter uma plantinha nos coisas. Aí é que eu vou arrumar agora. Mas aqui já tá tudo arrumadinho, ó. Ficou assim. E aí, o que vocês acharam? Acho que isso aqui tem que ficar mais um pouquinho pra cá. Ó. Aí. Aí vai espremer a plantinha. Plantinha, mas eu ponho a plantinha mais pra cá. Aí pronto. Ó. Mais espaçadinho. Olha como que ficou. Aí eu fui colocar isso aqui, ó. Infelizmente, por ser aqui 3D, ele não gruda. Só gruda nessa parede. Aí nessa aqui. Nessa parede não. Nesse azulejo. Aí aqui não dá pra ficar, né? Porque escorre e tem que ficar no tanque. Eu vou ter que comprar outro. Agora eu vou lavar esse tanque. Limpar a máquina. E dar uma varrida aqui. Porque já lavou, né? É só varrer. Essas coisas de cano aqui. Ó. E meu gordinho tá ali, ó. Do meu lado. Ele trabalha aqui. E eu trabalho ali. Ele que limpou tudo aqui, gente. Tadinho. A carinha dele de cansada. Trabalho com o pé e com a mão. Pode. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esse cesto vai sair daqui, mas já tá tudo organizadinho, ó. Aqui, tudo certinho. As coisinhas lá em cima. Uma luz bem boa, que dá pra gravar direitinho aqui. Gente, ó, tudo bonitinho, bem organizadinho. E o espaço aqui ficou também, ó, limpinho, organizado. A porta tem que limpar ainda. E aqui, ó, vai ficar assim. Deixou uma escadinha aqui. Esse negócio de estender roupa pra cá. E ali eu quero colocar a minha babosa. Eu tenho uma babosa linda que minha mãe me deu. Vou colocar ali de enfeite. E é isso aí, gente. Gente, espero muito, muito, muito que vocês gostem do vídeo, tá? Da organização aqui da lavanderia. Limpando tudo, deixando tudo bonitinho. Né? É o que tá no alcance da gente por enquanto. Mais pra frente eu quero mudar bastante coisa. Né? Fazer uma bancada de pedra aqui. Tirar esse tanque. Mas aos pouquinhos, né, gente? Mas é isso aí, gente. Um super beijo pra vocês. Continue aqui que ainda vai ter muita coisa sobre a casa, tá, gente? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!